Olá, tudo bem? Neste tema vamos tratar dos cuidados éticos na atividade de gestão. Quais são os desafios éticos nas organizações modernas? O gestor público é colocado diante de muitos desafios e muitas responsabilidades em razão desses desafios e vamos tratar ao longo desta semana de vários destes assuntos, dos cuidados éticos sobretudo. Vamos lá? Legenda Adriana Zanotto